Você sabe quem era o verdadeiro Capitão dos Rocks? Não se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos muito bem! Hoje eu lhes trago a história do verdadeiro Capitão dos Piratas Rocks! Muita informação interessante, inclusive achei um ponto perdido ali no mangá! Espero que vocês assistam esse vídeo até o final, porque com certeza vai deixar vocês bem pensativos com essas coisas que eu vou trazer agora nesse vídeo! Antes, aproveito que se você for novo, se inscreve no canal! Se for um inscrito mangalático, já manda aquele like e bora lá! Bem, hoje lhes trago a história do verdadeiro Capitão dos Piratas Rocks! Oda se utiliza de piratas famosos pra criar alguns personagens importantes da série, como Barba Negra, Eustace Kidd, Bonnie e até mesmo o próprio Roger! Uma curiosidade é que para esse vídeo eu achei um personagem igual ao Shanks e com um chapéu de palha! Dá um confere aí! Mas, voltando, ultimamente o mistério que mais tem balançado o fandom é sobre os Piratas Rocks, a tripulação que dominou os mares 40 anos antes de Roger virar rei dos piratas! E esses piratas pareciam bem fraquinhos, diga-se de passagem, porque Kaido, Big Mom e Barba Branca eram tripulantes desses piratas! Coisa básica pra se ter num barco! Dá pra imaginar o poder deles, agora tentem mensurar o poder do seu Capitão! Talvez não seja possível sem muitas informações sobre quem era essa pessoa, mas podemos traçar um perfil de sua possível índole e modo de agir! Antes de começar, eu recomendo meu outro vídeo sobre a teoria da possível identidade do Capitão Rocks! Então, deixe o link aqui no card se você ainda não viu! A primeira citação dos Piratas Rocks veio daquele que virou uma lenda por desmantelar esses piratas, o vovô mais legal e um dos meus personagens preferidos do mundo de One Piece, Bonkey de Garp! No capítulo 907, Garp fala sobre a sua tripulação apelidada de Rocks, que era proeminente de 40 anos antes do Rei dos Piratas, Goldie e Roger, chegar ao poder! Ele até disse que não podia imaginar o que os fuzileiros fariam se os Rocks voltassem ao poder! A conversa surgiu devido a um possível reencontro, Garp está ligado a eles de alguma forma, pois foi ele que conseguiu a distinção de herói da marinha depois de lidar com os Piratas Rocks! Rina disse que eles perderam o seu capitão, e eu acredito que o capitão deles se chamava Rock! Assim como a equipe de Luffy é chamada de Chapéu de Palha, a equipe de Roger é chamada Piratas do Roger, Shanks os Piratas do Ruivo e etc! Sua tripulação foi apelidada com o nome do seu capitão, Rock! Vou chamar ele de Rock, porque eu ficar falando Rock, Rock, Rock aqui, vocês vão ficar dando risada no meu sotaque de Massachusetts! Dito isto, se buscarmos o pirata de One Piece que Oda se inspirou para criar o Rock, o Capitão Rock, chegamos a Roche Brasiliano ou Rock Brasiliano, que em inglês se traduz literalmente como Rock de Brasília! Então temos um pirata aí com ascendência brasileira, sendo inspiração para aquele que foi um dos maiores piratas que já navegou, dos mares de One Piece! Porém, Rock Brasiliano não era totalmente brasileiro, ele era um pirata holandês nascido em 1630, e a sua carreira como pirata durou de 1654 até o seu desaparecimento em 1671! Embora seu nome verdadeiro tenha se perdido na história, tornou-se conhecido através da grafia francesa, Roche Brasiliano, devido a sua estadia no Brasil durante o período da ocupação holandesa! Então temos aí o Rock Brasiliano, que era um bucaneiro notoriamente cruel, ele operava a partir de Porto Royal, na Jamaica, ele foi um corsário e atuou também na Bahia, aqui na nossa Bahia Brasileira! E foi na Bahia que ele liderou um motim e adotou a vida de bucaneiro, apropriando-se de navios carregados de várias riquezas! Os espanhóis eventualmente capturaram e enviaram à Espanha, mas ele escapou e continua sua carreira criminosa, comprando aí um novo navio com seu colega pirata, François Loulounet! Curiosamente, Loulounet é a inspiração de Yoda para criar o Zoro, nosso querido Zorão, e posteriormente ele também navegou em companhia de Sir Henry Morgan, este último inspiração de Morgan, mão de machado! Bem, Rock era muito atroz e era conhecido por seu sadismo extremo, mesmo entre os piratas, ele ameaçaria atirar em qualquer um que não bebesse com ele, ele chegou a assar vivo dois fazendeiros espanhóis, depois que eles se recusaram a entregar os seus porcos! Inclusive, parece ser o que Kaido fez com Kozuki Oden quando ele se recusou a dar informações, lembre-se, Kaido é um ex-pirata dos Rocks! Na lista de prisioneiros de Impeldau, e aqui a coisa fica interessante, aquela lista de prisioneiros do nível 5, o andar do inferno congelante, temos um nome que chama bastante atenção, esse nome chamado Rock Thompson, esse prisioneiro nunca mais foi visto e seu destino é desconhecido, portanto guarde esse dado sobre o seu desaparecimento! O nome Rock Thompson é possivelmente uma referência ao pirata brasileiro Rock Brasiliano, além disso na vida real Brasiliano foi capturado por forças espanholas, assim como Rock Thompson foi capturado pelo governo mundial, ambos desapareceram após essa captura! E agora chegamos nesse ponto de interesse sobre seu desaparecimento, depois de 1671, Rock nunca mais foi visto ou mesmo ouviram falar dele novamente, ele simplesmente desapareceu, o corpo dele nunca foi encontrado, até hoje ninguém sabe o que aconteceu com Rock, seus piratas se dissolveram e criaram suas próprias tripulações, lembra de alguém? O dar uma dica, sempre houve um debate entre dois fatos sobre seu possível destino, Rock foi secretamente capturado e morto, e o outro, Rock escolheu se esconder e viver o resto de sua vida no anonimato, esse último ponto toca um sino de alerta pra você, porque pra mim tocou! Temos a Lurk Legend, citada por Oda, a lenda à espreita que daria as caras em Wano, muitos pensam que poderia ser o próprio Kaido a lenda, mas Kaido já havia sido apresentado em One Piece antes mesmo de Oda citar essa tal lenda à espreita, nos levando a crer que seria outra pessoa, podemos fortemente ligar que talvez a lenda à espreita seja o capitão dos Rocks que está escondido há mais de 40 anos, Oda utilizou o verbo para introduzir, o que significa que o personagem que ele falou nunca tinha aparecido no mangá de One Piece antes, lembram-se de Shanks que veio até Mary Josie pra falar pessoalmente com a mais alta autoridade do mundo, é um assunto muito sério, a última vez que Shanks avisou sobre algum pirata foi sobre Barba Negra e a guerra de Marineford aconteceu, eu duvido muito que ele veio todo esse caminho até Mary Josie pra falar sobre Barba Negra novamente, Oda não faria dele um personagem tão chato que estivesse lá apenas para alertar as pessoas sobre Tite, além disso você não acha que Shanks é capaz e poderoso o suficiente pra fazer frente ao Barba Negra sem falar com Gorosei sobre ele? Então sobre o que Shanks foi falar com Gorosei? Talvez um certo pirata, o certo pirata que Shanks foi falar é o pirata Brock. Na era de Roger foram necessárias 3 lendárias tripulações piratas para dominar os mares, Roger Barba Branca e Sheik, os piratas Rock reinavam sozinhos na sua era, quando Rock aparecer novamente o mundo inteiro pode estar em perigo, e é por isso que Shanks escolheu avisar o Gorosei desta vez, é uma ameaça bem séria, desta vez nem mesmo Shanks pode detê-lo sozinho. Rock começou a se mover e Shanks provavelmente tem informações sobre ele ainda estar vivo e planejando talvez recriar a sua tripulação, Big Mom e Kaidon vão ter um encontro inevitável, apenas pense o seguinte, ele não escolheu falar para um almirante ou mesmo o almirante de frota, mas sim com o Gorosei. A Kainu se recusou a intervir em Wano, mas o que Shanks dirá aos Gorosei, os obrigará a ordenar a Kainu a fazer isso, e ele não pode recusar neste caso, e onde todo esse confronto pode acontecer? Bem, deixo a frase que Oda citou para vocês, o que vai acontecer em Wano fará a guerra de Marineford parecer um passeio no parque. E esse é Rock Brasiliano galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, talvez seja o pirata que foi inspiração para o Capitão dos Rocks, é um ponto bem interessante de ver que ele era um cara muito cruel, um cara que matava pessoas por qualquer tipo de motivo, liderou três piratas poderosos, incluindo o homem mais forte da terra, Barba Branca, a criatura mais forte e viva, o próprio Kaidon, E a Big Mom que não faz feio para nenhum dos dois, é fortíssima também. Então, Oda deu essa deixa de que uma lenda à espreita pode aparecer, porém ele deixou claro que seria um dos piores inimigos que Luffy encontraria em seu caminho. E isso confundiu muita gente, porque Kaido já parece ser um dos maiores inimigos que Luffy vai encontrar. Porém, temos Big Mom também, que é um personagem muito forte e o Oda não deu qualquer indício de que Kaido seja muito mais forte que Big Mom. Então, acho que o bicho vai pegar, pode ser sim, essa lenda à espreita seja o Capitão dos Rocks. Porém, ao mesmo tempo, fica um pouco cético devido ao tempo, né? Porque se os Rocks estiveram vivos ali 40 anos antes do tempo do Roger, já passou mais uns 20 e tantos aí desde a era de Roger, ele teria mais de 80 anos, quase 100 anos esse Capitão dos Rocks. Mesmo assim, fica aí a ligação para você tentar teorizar quem era Rock Thompson, o personagem do Level 5 lá de Impel Down, e quem é o Capitão dos Rocks, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de fazer. Se você curtiu, manda um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!